Tava satisfeita em te ter como amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toca o telefone será você O que estiver fazendo eu paro de fazer Se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tola mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordada a sonhar Imaginar Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando, onde, como eu vou ter seu coração Eu faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu me despeço pelas mãos Engula seco o ciúme Quando outra apaixonada quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é bobo Coração apaixonado é bobo Sorriso seu ele derrete todo O teu charme, teu olhar Tua fala massa me faz delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando teu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que pula mais Eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordada Sonhar Imaginar Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando, onde, como Eu vou ter seu coração Só vem Só vem Soltacional Eu vou ter seu coração Soltacional Um momento Soltacional Somv meine Obrigado.